Eu vim aqui pra dividir uma coisa com você. Claro, já dividimos tantas coisas, né? Eu quis vir aqui contar pra você que... Augusto e eu fizemos as pazes. Não vamos mais nos separar. Ele não vai mais sair da nossa casa pra correr pros seus braços. E por que tem tanta certeza, senhora? É que ontem à noite ficamos juntos. Você não tem... não tem ideia da noite que passamos. Foi... foi maravilhosa, foi... Foi tão intensa, foi... Foi muito apaixonada, muito forte. E os... os carinhos dele. Os carinhos, os beijos dele. Ele não parava de dizer um só minuto que a sua mulher... Que ele ama. Então, tá dado o recado. Como pode ver, você perdeu. E aí a vencedora sou eu. E saiba que sempre que tem alguma coisa contra mim... Este vai ser o resultado. Vai sair perdendo. Ah! A Elisa... Também não quer mais te ver. E o Augusto muito menos. Fica longe da minha família. Porque sou capaz de te matar. E te enterrar com minhas próprias mãos. Pra não te ver com o meu marido de novo. Amor que vive, amor que ama, amor que age.